Você está escutando É... Tá querendo fuder Vai rolar uma putaria Entre eu e você Por favor de vir pro baile Pra poder se envolver E meu pau tá ladejando Faz vocês tremer Vou fuder a jequinha dela Vou fuder a jequinha dela Ela só queda pra bandida Ela não é de bandeira não Ela que é o mano do AR E o da Gorg de Ventão Novinha de vila velha Para na posição Plequissonas 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 Xereca garota na piroca do teu baritão Plequissonas Loque, loque camuflada, com o pentão de folha apaga Jacaré mordendo em perfume, quem se traz safado Cabelinho a régua amada, e melas ficam assanhadas Sabem que aqui na favela, nós é o rei da cachorrada Então joga, sua safada, joga, joga, sua safada Então joga, sua safada, joga, cheira, é carnaval Jogando a checa, jogando a checa, jogando a checa Na cara dos pias Jogando a checa, jogando a checa Na cara dos pias Jogando a checa, jogando a checa Jogando a checa, jogando a checa Na cara dos pias A caralho Com a marquinha, com a marquinha, com a marquinha Afiadinha Com a marquinha, com a marquinha Ah, caralho Ah, caralho